E fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo o Early Access Open Beta do novo jogo da Ubisoft, Steep, sim eu tive que botar no Google Tradutor e pedir pra ele falar esta palavra porque eu não sabia se era Steep ou se era Steep e segundo o Google Tradutor é Steep. Bom, é... gosto de dizer que é a primeira vez que eu estou abrindo o jogo, tá? Então a gente vai vendo aqui as primeiras coisas desde a tela inicial do jogo aqui, pra mim e pra você, tá? Óbvio, depois eu vou estar jogando um pouquinho mais pra depois fazer um outro vídeo um pouco mais explicado, um pouco mais, né, melhor dizendo assim, mais técnico. Então, vamos botar aqui pra começar, pareceu que estava desincronizado do áudio porque eu botei pra começar e depois que eu botei, enfim, tá? Só lembrando, tá? Como se trata de um jogo em Early Access Open Beta, possivelmente os loadings deve estar bem demorados, assim, já é padrão de jogo da Ubisoft porque provavelmente os loadings deve ser meio demorados, não sei os motivos, de repente. Então, os loadings eu vou estar sempre dando um cut, porque como diz o zangado, pra o vídeo ficar mais dinâmico, tá? Lembrando, eu sempre falo a mesma coisa, mas sempre eu deixo os CG's dos jogos, de repente conta alguma história que a gente não sabe, aparentemente em Steep não sei se tem uma história, como é que vai se desenvolver isso, mas vamos lá, vamos ver. Outra coisa que vai ali acentuar é que eu tô jogando no controle do Xbox 360, tá? Ah, é pra ele ir pra base pra pular de Wingsuit, no RT ele vai mais rápido, eu tô rodando com uma taxa de frame muito baixa, assim, muito baixa entre aspas, eu não sei se realmente é o computador que tá meio ruim, deixa eu ver se é possível dar uma mexida nos, nos gráficos do jogo, aparentemente não. É, aparentemente não dá pra mexer no gráfico do jogo não, né? Não, não dá. Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Uma coisa que eu tenho a dizer é, cara, eu tô achando que quando for renderizar isso vai dar um problema e rodando a 27, mas ok. Vamos tentar, vamos tentar, não custa nada tentar, né? Ele pede pra eu vir aqui e trocar pra Wingsuit. Lembre-se, você pode botar seu suco de squirrel em qualquer momento, em qualquer lugar. Tudo que você precisa é um lugar que parece prime para um bom jump. Vamos lá. Opa, opa, opa. Vamos, rapaz, que é isso. Cara, tô me sentindo esquilinho da área do gelo, na moral. Vamos lá, 24 frames, 26. Tem RT pra abrir o paraíso. Aê! Pra escolher o snowboard agora. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar com essa neve. Vamos ver o que você tem. Ah, na outra machinha aqui a gente mexe tudo. Show. Agora por que eu tomo uma penda aqui? Vamos snowboard não, filho. Será que eu consigo mandar as minovas radicais? Não, não consigo não. Bora, filhote, pra lá. Meu olho aí. Ó, claro, claro. Se volta pra frente ele vai mais rápido, né? É a lógica. Cara... Opa! 4.9G, ele foi com 4.9Gs. A queda. Eu teria quebrado alguma coisa. Um delas, talvez. Ou não, né? Não sei, de repente. Vá, vá. 5.9G, 3.9G. Vou estar sempre atualizando essa taxa de primos aí pra vocês, porque... Ah, e pra você que é... Um segoto sedentário, que nem eu. Fazer o esporte. Segure o B pra ver o... Eu tenho que ir pra... Eu tenho que ir pra cá. Eu tenho que ir pra cá. Usa-los pra explorar as áreas e descobrir novas linhas. Cara, é... Deixa eu ver aqui. Tem como... É, cara. Vai andando. Tá na base de esqui aqui e tal. Vai pra o ponto de drop, né? Eu vou direto... Cara, eu vou de wingsuit, porque... Porque, porque... É, você que pode ir de wingsuit daqui, né? Será? Isso é da hora, hein? Ah, não, cara. Eu tô... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ir de esqui, cara. Tá, vamos andando até ali. Ai, com essa sua roupinha de esquilo aí. Tô na base de esqui, tal. Vamos até lá de esqui, né? Custa nada. Opa! Ó, já descobri onde pula. Opa, as árvore. Dá, mortal. Fala alguma coisa. É, morreu. Nossa senhora, tio. 50 Gs? Mano. Você já tá esmagado, filho. 50 Gs? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Nossa. Meu Deus. Eita, eita, eita. É, agora cai não, champs. Vamos embora. Cara, eu... Cara, eu... Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Opa. Ok. Ahn... Tá, voltamos à base. Ah, tá, 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 tá. Deixa eu... Deixa eu ir andando até ali. Ah, se eu só segurar aí... Iiii-há! Já tá ficando meio grandinho. Já tá chegando a 10 minutos de gravação. Ahn... Vamos até ali, eu acho que paraquedas agora, talvez? Ah, vamos andando, né? Que besteira. Espero que vocês não estejam escutando a zoada que o Biscoe tá fazendo. Porque realmente espero que... Cara... Não sei se era... Cara, por que é isso, champs? Vamos lá. Pula! Pula! Uhul! Uhul! Vamos lá na roupinha dos quilos. Cara, é muito da hora. Ai! Uhul! Gente! Faleceu, menino. Cara, eu tenho quase certeza que essa música vai dar flag no vídeo, mano. Mas... Tudo bem, vai. E o pior que não dá nem pra... Nem... Nem... Ah! Nossa, mano! Que burro! Eita! Tá tudo no low e tá... Tá rodando, tipo... Muito ruim aqui. Mas tá rodando, o que já é alguma coisa. Deixa eu tirar essa música aqui. Apesar que eu acho que... Se foi pra dar flag, já deu, né? Oh, caramba! Play copyright music. Bom, olha só. Poxa, isso é legal. Eu não sei se realmente... Vai contar, né? Com música copyright. Bom, galera... Não, cala a boca, pelo amor de Deus. Vamos tentar encontrar eles. Lembra, só porque não está em uma mapa, não significa que não está lá. Tô tentando... Pera aí, vamos ver se... Que é isso aqui. Enfim. Ah, eu vou jogar mais o jogo, tá? Eu vou testar mais. Ah, o frame tá bem baixo. Eu espero que na hora de renderizar não dê problema, porque eu acho que ele vai acabar tentando subir esse frame pra 30 frames por segundo e vai acabar bagunçando. Então, talvez eu acabe renderizando ele igual filme em 24 frames, o que não vai ser uma coisa muito legal. Mas eu vou ver. Dependendo de como ficar o primeiro vídeo agora, eu faço outro vídeo. Se não der, infelizmente, eu vou ter que fazer um vídeo com outro jogo explicando pra vocês o que é que aconteceu com a série e falando um pouquinho do jogo, tá? Do jogo que eu falo do Steam. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha dado... Eu tenha dado um bom panorama, assim. Eu queria pular de paraquedas. Olha, eu tenho um binóculo aqui. Eu queria estar pulando de paraquedas, mas aparentemente o paraquedas não foi liberado ainda. Então, não deu pra mostrar as quatro opções, né? Mas vocês já viram aí a roupa de Wingsuit, né? A roupinha de esquilo. A snowboard e o esqui. Bom, vou estar tentando trazer esse vídeo ainda hoje. Hoje é quinta-feira, dia 10. E vamos ver como é que vai ser, beleza? Ah, pra uma coisa que o Rafael disse, tá? Seu computador não vai nem rodar. Eu tenho uma coisa pra você, amigo. Fica aí. E eu... Valeu, falou e eu fui. Agora, Eva, roda, roda o peão com força. Roda, roda, roda. Vamos lá, força. A Bíblia da Eva é a vazia e ainda... Tchau, tchau. Obrigado.